Olá meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre beleza, sobre um produto que eu adquiri Eu queria muito mostrar pra vocês, tinha muita gente também me pedindo Pra me testar juntamente com vocês A escova secadora da Mundial, tá? Eu comprei nessa cor aqui, black rosé, porque eu achei mais bonita Tem ela de toda rosinha, tem ela toda preta, tem ela roxa Tem todas as cores que aí dá pra você combinar com o seu secador, com a sua chapinha Então eu escolhi essa daqui A potência dela, gente, é de 1.200 E a voltagem que eu comprei foi a 220, porque na minha cidade é 220 E ela vem assim, gente, ó Esse é o design dela, tá vendo? Ela tem a cerâmica daqui e esses detalhes rosé E aqui você controla a temperatura, tá? Se você quer fria, se você quer morno ou se você quer quente Tá bom? São três São três, ó, que você controla Eu uso no mais potente mesmo, porque eu não consigo usar ela mais no fraquinho Mas aí vai depender muito do seu cabelo Se o seu cabelo for bem fininho, bem pouquinho Pode estar usando a velocidade média, que também vai secar Também tem o cabo rotatório, que isso facilita quando a gente tá passando ela no cabelo Isso aqui ajuda muito O motorzinho dela fica aqui embaixo, tá, ó É igual um motor de secador Fica aqui embaixo E o vapor sai aqui, ó Porque ela é toda abertinha O vapor dela sai por aqui Eu achei ela mais maneira do que o secador Também tem essa bordazinha dela aqui, ó Que é emborrachada Ela não esquenta E o cabo dela tem 1.80 Também vem com esse negocinho aqui, ó Pra vocês amarrarem o cabo Pra vocês guardarem ela O modo que eu guardo ela, gente É sempre em pézinha Ela fica com isso aqui em pézinha, tá Então eu guardo ela sempre assim, em pézinha Até pra depois que eu uso, pra esfriar Porque antes de eu comprar ela Eu pesquisei bastante, bastante mesmo Vendo as blogueiras e as youtubers falando Porque eu tava com medo de errar na marca que eu iria comprar Todo mundo fala que com o tempo Essas cerdas dela, ó Ela amassa Mas aí o que é que acontece? Se você realmente não tiver um cuidado Se você usar ela e deixar ela deitada Ou jogar ela em qualquer lugar Essas cerdas vão amassar mais rápido Dá pra usar assim Dá pra usar normal Porém, fica feio, né? Fica feio Fica a escova toda amassada Eu aconselho vocês sempre que usar É... Guardar ela assim, tá Ele já vem com esse negócio assim Pra você deixar o cabo bem bonitinho Bem cozadinho assim, ó E aí você guarda ela no seu guarda-roupa assim, ó Em pézinha Pra não amassar E manter a sua escova sempre bonitinha Assim, com as cerdas bem... Bem retinha Em relação a realmente alisar o cabelo O meu cabelo, ele não é cacheado E a raiz dele, como eu dou progressiva Não tá tão... Não é cacheado Então assim, pra mim alisou E eu vi outras blogueiras também falando E usando pessoas que tem o cabelo cacheado Que realmente ela alisa E alisa por causa que ela tem o vapor quente E também tem essa cerâmica Que essa cerâmica aqui, gente É a mesma que tem na chapinha Então assim, eu digo a vocês que ela é dois em um, tá? Por isso que é muito importante Você estar passando protetor térmico Antes de usar ela Porque além do vapor quente Ela tem essa cerâmica Que querendo ou não É como se fosse a mesma ação da chapinha no seu cabelo Então é importante você estar usando sempre o protetor térmico E ela alisa por esse fator Pelo fator de ser quente O vapor quente E pelo fato dela ter a cerâmica Então isso ajuda a alisar o cabelo Eu vi muita gente falando que Que era muito dura e tudo Gente, eu não achei Não sei se é porque eu tô acostumada Com a escova do meu secador Que é bastante dura As cerdas E aí eu achei muito molinhinha Muito molinha E quando você passa também Não é desconfortável, tá? Não machuca o cabeludo Então aí, gente Agora eu vou deixar juntamente com vocês Vou lavar o cabelo rapidinho E vou mostrar pra vocês Como é o passo a passo Usando Ela é super fácil de usar Agora que eu já desembarassei ele, gente Ele tá um pouquinho ainda molhado Tá vendo? Se você quiser Quanto mais seco Mais rápido vai ser A secagem E aí eu vou aplicar O liso progressivo Da Inoa Que ele entra também Como protetor térmico Vou mostrar a zoada pra vocês De como é Ela não é tão zoadenta Quanto um secador, tá? Porém ela faz sim Um barulhozinho Mas não é aquele barulho Que incomoda tanto Quanto um secador Principalmente se o seu secador É um secador mais potente E agora eu vou secar essa parte aqui E vocês vão ver Ela é bem rápida Bem prática E rapidinho Ela tá secando E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pronto, minha gente. O resultado do meu cabelo foi esse. Ele fica super lisinho, bem soltinho, ó. E aí é bom porque vocês podem modelar as pontas, ó, do jeito que vocês quiserem. Pra dentro, pra fora. E ele fica super lindo. Muito fácil, muito rápido também. Rapidinho você ajeita o seu cabelo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês e até a próxima.